É isso aí galera, galera, o povão faz tempo que tá pedindo aí, tava pedindo a caravana da Márcia, mas apareceu aqui ó, pra gente, um diplomata 87, 6 canefe galera, ele tem aquele probleminha que todo opala tem, tá, que essa parte de baixo tá podre, nesse caso não, tá do lado de lá, do lado de cá não tá, é podre nesse canto, esse canto, esse lado de cá foi feito, feito, tá, mas eu vou fazer por enquanto, eu vou fazer o que a gente combinou, que a gente não combinou restauração nesse carro, a gente combinou fazer essas partes que eu disse pra você, as portas também, e terminando, a gente vai fazer outras coisas que eu vou mostrar pra vocês no decorrer do serviço, tá, então, o primeiro processo aqui é desmontar o carro, ele é saia e blusa, tá pessoal, agora que eu reparei, claro, embaixo escuro em cima, ficou legal, então, é, a gente vai começar a trabalhar nele, vou desmontar aqui o painel traseiro, eu tenho que fazer painel traseiro também, algum podre que tem aqui atrás, é o básico do opala, o assoalho do porta-mala tá bom, não vou precisar mexer, embora do lado de cá, aquele acabamento, aquela chapinha que tem entre o assoalho e a caixa tá podre, depois a gente vai ver se vai fazer isso, ele tá, tá pensando se vai fazer e provavelmente a gente faça também, aquela chapinha que vai até embaixo, tá certo, então, bora lá, vamos trabalhar, mas antes não esqueça, tá, não esquece não, galera, vai lá dar um joinha no vídeo, se você curtiu, se você curtiu o vídeo, dá o joinha, e se não é inscrito, entrou agora, ou os opaleiros que começar a conhecer o canal do Opala aí agora, através desse vídeo, vai lá, inscreva-se no canal, dá um joinha, tem mais vídeo de Opala aí pra trás, tá, pessoal, tem um Opala que eu fiz bastante coisa aí, se você é novo no canal, conheceu agora, vale a pena conferir, então, é um Opala 77, 78, não lembro bem um ano, então, inscreva-se, clica no sininho, vai aparecer lá o sininho, tá, que é pra receber notificação, clica lá também, e, mas, o importante é você dar o like no vídeo, que aí sim, toda vez que sair um vídeo novo do Paulão, o YouTube notifica vocês que há vídeo novos, tá, então, bora lá, vamos trabalhar, e, bastante coisa, partir pra desmontagem, e depois a gente começa a fazer os podres aqui, que a gente tem que retirar, tá certo, então, galera, bora lá, mão na lata, hein. E aí 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 E aí, Zezinho? Tá sem palavras? Logo, logo vai ser o meu aqui, ó Só depois da minha crava? Não, não, o meu eu vou fazer depois de hora Depois de quê? Da hora? Quem vai te dar a chave pra você ficar aqui até depois da hora? Vai ter que pedir pra mim, então É? É isso que eu tava falando É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Galera Aqui, ó, nesses parafusos assim Procura pôr o parafuso do tamanho correto, tá? Porque esse parafuso, ó o tanto que ele fica pra fora Esse parafuso enferrujado, depois pra remover esse parafuso Você vai quebrar, vai dar trabalho, vai... Ideal, pessoal Pega o parafuso, esse parafuso seria esse aqui, ó Esse comprimento aqui seria suficiente pra parafusar aqui Isso porque ele pôs uma chapa aqui pra segurar pra refuso E pediu pra que mantê-se, então Isso daqui já seria suficiente Essa parte aqui, ó, fica toda pra fora em ferruja fácil E aí 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 Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, já tiramos aqui o desenho lá da lateral, vou dar uma arrumada, vou colocar só o que a gente vai usar. Tchau. 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 E aí. Tchau. Bom, pessoal. Ontem eu modelei essa parte. Ainda falta passar lixadeirinha, tá? Isso vai melhorar bastante. Ainda tem que dar uma olhada, ver se tá lisinho aqui, passando a lima. Mas agora a gente vai fazer aquela curvinha aqui Que já vem pra parte traseira Aquela parte que apodrece A gente já vai fazer ela a partir daqui E aí pessoal, a gente Termina de fazer essa parte É difícil viu pessoal É que esse aqui Não tem uma Uma regulagem pra parada Precisa não A gente tem que Ó Na embreagem A gente tem que Vamos lá. 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 Vamos lá.